Então vamos lá, vamos pra mais uma aula aqui sobre Bubble, tá? Na verdade essa aula aqui é respondendo uma pergunta que mandaram lá no Instagram, tá? Se tiver alguma dúvida, manda no Instagram lá que a gente responde lá. A gente tá abrindo uma caixinha de perguntas lá. E é só responder, só perguntar lá que a gente tenta responder ou pelo Instagram ou aqui, caso tenha que ter uma aula mais completa, tá? Primeiramente, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha. Faça tudo aí que vocês puderem fazer pra o canal tentar crescer de novo, né? Tentar reativar ele, beleza? Então vamos lá, a pergunta do Thiago era basicamente como fazer um menu retrátil desse aqui, tá? Como se fosse esse tipo de menu retrátil, tá? Primeiramente, eu conheço o Thiago, o Thiago ele tá começando nesse mundo ainda, né? Então a gente vai tentar fazer aqui de uma forma mais simples, tá? Bom, eu tenho um aplicativo aqui, tá? A gente vai usar ele como base. Esse aqui é um aplicativo de teste, deixa eu ver o que que tá aqui. Vamos só abrir ele aqui pra gente ver como é que ele tá. E vamos tentar transformar, criar um menuzinho pra ele dessa forma aqui, tá? Vamos atualizar a página aqui, deixa eu... A gente atualizou aqui, beleza. Então ele tá básico, né? Ele tá só... Ele tá só um aplicativo seco, né? Então como é que a gente consegue fazer esse tipo de menu? Vamos voltar pra ele aqui, vamos ver como é que ele tá configurado, tá? Bom, ele é uma página no estilo coluna, tá? Então ele tá tudo em coluna. A gente tem aqui um fruit group, né? Que vai ficar... Bom, ele tá em linha. Ele tá aqui basicamente esticado ao máximo, né? Então ele tá sem... Ele vai ficar sempre esticado e ele tá alinhado aqui com o topo, beleza? Então isso aqui é só pra você saber o que tá... Como é que tá configurado aqui, tá? Bom, aqui a gente tem esse catimus que eu vou apagar. Eu não vou usar ele aqui agora. A gente tem dois elementos aqui. Tem esse outro elemento aqui. Vou apagar também. Então a gente vai ficar só com o elemento. Esse elemento aqui, vamos começar do zero. Eu vou tirar toda a lateralidade dele aqui. Vou deixar ele esticado. Ok. Então a gente sabe que a gente tá trabalhando aqui com coluna. A gente tem esse menuzinho aqui que a gente vai apagar ele, tá? Deixa eu apagar ele aqui. Então a gente tá com um design simples. A gente só tá só com o fruit group aqui em cima, tá? Que poderia ser apagado. A gente pode deletar ele. Mas eu vou deixar ele aqui só pra contextualizar o aplicativo aqui, tá? Então ele tá aqui e tá com um elemento só aqui, tá? Simplesmente um grupo, certo? Um grupo qualquer, um grupo normal. E um grupo repetidor aqui dentro, tá? Então beleza. Como é que a gente consegue fazer esse tipo de menu aqui na lateral, tá? Primeiramente a gente tem que colocar um elemento aqui, certo? E esse elemento ele tem que tá alinhado com esse outro grupo. Lembra que essa página toda ela tá por coluna. Então tudo que eu colocar vai se comportar em uma coluna só. Beleza. Então a gente pode fazer aqui com o fruit group, tá? Que ele fique estático. Ou pode ser um grupo normal. Como você tá começando agora, eu vou fazer com um grupo normal. Vou desenhar um grupo aqui embaixo. Qualquer tamanho. Eu gosto de colocar a cor nele pra gente poder ver o que a gente tá fazendo, tá? Ou se você quiser colocar as grades aqui, aí é com você. Mas eu vou usar uma cor nele. Beleza. E a gente tem esse outro grupo. Eu vou unir os dois grupos, tá? Vou pegar esse grupo aqui. Vamos ver aqui na árvore como é que ele tá. Tá um grupo só, então tá. Vou pegar esse grupo e vou apertar shift e vou clicar nesse outro grupo aqui, tá? Vou clicar com o botão direito e vou deixar eles como linha, tá? Esse grupo e esse grupo vai se comportar com uma linha. Um vai ficar do lado do outro. Ok. Então, agora a gente tem essa formataçãozinha aqui, ó. Beleza. Esse grupo tá alinhado com esse aqui. Tá por linha, tá? Há uma diferença aqui em cima. Vamos ver que diferença que é essa. Porque ele tem 30 pixels pra cima. Então aqui, se a gente vir nessa configuração aqui, a gente pode simplesmente tirar os 30 pixels aqui. Beleza. Agora, eles vão estar totalmente alinhados, tá? Vou colocar esse grupo aqui. Vou trabalhar a coluna dele aqui depois, o container dele. Mas eu vou deixar ele aqui. Vou deixar dessa maneira mesmo. Vou jogar ele pra cá, tá? Pra ele iniciar primeiro aqui. Então, vou clicar com o botão direito pra ser mais fácil. Vou revelar o elemento e ele tá aqui embaixo. E esse outro grupo tá aqui, certo? Então, ele tá aparecendo primeiro. Vou simplesmente arrastar ele pra cá. Ok. Vou desenhar as informações que eu quero aqui dentro. Então, eu vou querer botões. Então, eu vou colocar um botão. Copiar. Eu posso, eu vou colocar direto aqui outro botão. Poderia ser texto, poderia ser o que você quiser, tá? Vou colocar botões aqui. Vou aumentar o tamanho desse grupo aqui, só pra gente poder trabalhar um pouco melhor. Vou colocar 400. 400. Ok. Vou colocar outro botão. E vou colocar outro botão, tá? Deixa eu ver só o tamanho que eles estão aqui. 54. Tá. Vou trabalhar, agora eu vou trabalhar o grupo, tá? O grupo eu vou colocar como coluna. Pra um ficar um alinhado com o outro, tá? Um debaixo do outro. Vou ver o tamanho que eles estão aqui. 54. Vou colocar todos como 30, tá? Acho que não tem como eu modificar todas de uma vez. Deixa eu ver aqui. É, tem como. Então, eu modifiquei todos como 30. O tamanho de 30. E o tamanho, cara, como a gente tá trabalhando aqui com coluna, eu tenho essa opção aqui, ó. Posso simplesmente vir no botão. Eu posso até selecionar todos os botões de uma vez, né? Fica mais fácil. Vou desmarcar essa opção. Vou colocar que o tamanho, o menor tamanho, como 10 pixels, tá? Então, ele vai se comportar como 10 pixels ou o tamanho total do elemento. Com essa formatação, vamos atualizar a página aqui. Ele vai estar dessa maneira, tá? São botões aqui, ok? Eles estão muito juntos. O que eu posso fazer? A gente tem essa opção aqui, que é o espaçamento entre linhas. Então, eu posso colocar aqui 10 pixels, pra ficar mais fácil. Em vez de trabalhar um por um. Coloco 10 pixels, vamos ver como é que ele vai ficar. Vamos atualizar. Ok. Então, ele já tá espaçado, fica um pouco melhor. Vou trabalhar aqui da seguinte maneira. Eu vou colocar o tamanho máximo aqui de... Eu queria trabalhar até com... Deixa eu ver aqui se eu consigo trabalhar com... Não tem como eu trabalhar com porcentagem aqui. Acho que é só linhas que a gente quiser trabalhar com porcentagem. Mas, tudo bem. Eu vou colocar aqui o tamanho máximo de um botão de 50 pixels. Vamos ver. Nossa, o tamanho máximo é muito pouco. Vou colocar como 100 pixels, tá? Você ainda é pequeno, né? 200. Então, tá. O tamanho máximo vai ser 200. Vamos marcar tudo isso aqui. Vamos colocar o tamanho máximo aqui como 200. Então, no pior dos casos, ele vai ficar como 500. Se a gente redimensionar a página... Aqui ele vai ficar sempre com o tamanho de 200. Por quê? Porque o nosso elemento... Ele tá com o tamanho fixo. Então, vamos diminuir esse aqui conforme a gente estica a página, né? Então, vamos fazer o seguinte. Esse botão aqui pode ficar até com 10 pixels, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse elemento aqui como no máximo... No mínimo, ele se comporte com... Sei lá, 20 pixels. 20? 30 pixels. Entenda é muito. É pouco, na verdade. 50. Vamos colocar 80. Acho que 80 tá melhor. Vamos deixar o tamanho máximo. E o tamanho máximo aqui vai ser 300 pixels, tá? 300, acho que tá muito. 200. 200 é o tamanho do botão. Vamos colocar 240. Só pra ficar pra gente poder ver a diferença. Vou selecionar cada botão. Posso selecionar cada botão. Ou... Simplesmente selecionar todos os botões. Colocar um espaçamento aqui. Da esquerda pra direita. É... De 10 pixels. E vou colocar também de 10 pixels, tá? Então, a gente sempre vai ter 10 pixels de diferença na página. Vamos atualizar a página aqui. A gente vê como é que vai ficar. Então, beleza. Só que ele não tá centralizado, tá vendo? Então, como é que a gente faz pra gente centralizar? Da mesma forma, a gente pode selecionar todos os elementos aqui pra ficar mais fácil. Selecionando a coluna. E ele agora vai tá... É... Centralizado, né? Então, aqui se a gente atualizar, diminuir a página, ele vai se comportar conforme a gente quer, tá? Ok. Então, beleza. É... O que você quer... Vamos fazer... Você quer um botão pra poder abrir, né? Você pode fazer o seguinte, cara. Trabalhar com as condicionais. Primeiramente, esse grupo tá muito colado. O que que eu vou fazer? Vou colocar um espaçamento entre esse grupo e esse grupo aqui. Vou colocar um espaçamento direto... Vou colocar nesse grupo aqui, tá? Colocar um espaçamento à esquerda de 20. Só pra ficar muito... Na verdade, aqui é o espaçamento interno. Vamos colocar aqui... Espaçamento aqui, ó. De 20. Só pra não ficar muito colado, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem várias opções que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar custom states pra fazer isso. Pode... Igual eu falo. Bubble, você pode fazer... Pode brincar da maneira que você quiser. Tá? Deixa eu só... Na verdade, se eu dar um espaçamento aqui em cima aqui do topo aqui, já resolve tudo. Vou colocar aqui 40. Beleza. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso trabalhar esse elemento aqui. Como todos os elementos internos, eles estão responsivos. Quer dizer, o menor pixel é 10 e o maior é 200. Então, ele pode ficar com 50 pixels, 80 pixels. Então, a gente pode trabalhar da seguinte maneira, tá? Vamos supor que você queira essa ação aqui, não através de um botão. E sim através da ação de simplesmente passar o mouse em cima. Como é que você pode fazer? Você pode vir aqui nas condicionais. Trabalhar o seguinte. Quando esse grupo, ele for... Como eu sempre falo, eu gosto de trabalhar com as coisas, com os elementos no bubble, vendo o elemento na página, tá? Eu não gosto de vir aqui simplesmente, diminuir o pixel aqui e trabalhar com ele pequeno ou trabalhar com ele escondido. Eu não gosto disso. Então, sempre nas condicionais, eu coloco o inverso. Então, é o seguinte. Quando esse grupo, ele não tiver com hovered, quer dizer, quando ele não tiver com o mouse em cima, ele vai fazer alguma coisa. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Quando ele não tiver com o mouse em cima, só pra vocês verem o que vai acontecer, apesar que se ele ficar invisível, ele nem vai aparecer de forma alguma. Mas eu vou só mudar aqui, então, o background dele. Color, background. E vai ficar, sei lá, só pra você ver a diferença que é, tá? Vai ficar roxo. Vamos atualizar a página que tá aqui embaixo aqui. Então, quando o mouse não tiver em cima, vai ficar roxo. Quando eu passo o mouse em cima, ele fica vermelho. Por quê? Porque a configuração dele padrão aqui, na aparência, é vermelho, tá? É esse vinho, na verdade. Dessa mesma maneira, a gente pode setar os pixels. Então, quer dizer o seguinte. Quando o mouse não tiver em cima, o que eu posso fazer? A gente tem aqui, ó. Aqui as minhas. A gente tem esse elemento aqui, ó. Esse aqui é o widget, né? Então, a gente pode modificar o widget aqui, ó. Widget máximo. Quando ele não tiver com o mouse em cima, o widget máximo dele vai ser 80 pixels. O que vocês vão fazer? Se a gente apertar aqui em off, colocar em 1, ele vai ficar dessa maneira, tá vendo? Então, ok. Então, vamos trabalhar aqui nos elementos também de botões, pra você ver como é que a gente pode fazer. A gente trabalhou com botões. A gente podia trabalhar com grupos, colocar uma imagenzinha aqui, pra quando o tamanho ser menor, aparecer só um ícone. A gente podia ter feito isso. Mas já que a gente trabalhou com botões, vamos trabalhar com botões. Então, aqui vai ser perfil. Vou colocar o nome de perfil. Vamos colocar aqui como contato. Vou colocar tudo deslinhado, tá? Esse contato geralmente é pro último, mas vou colocar aqui contato. Banco, sei lá. Sei lá, Smart... Sei que eu coloco a Globo. Sei lá, a coisa que tá vindo na minha cabeça. Esse USB-T é pequeno. Microfone, microfone. Microfone é um pouco maior. Aqui, sei lá. Telefone, telefone. Ok. Se a gente atualizar a página aqui, a gente vai ver que os elementos estão pequenos, tá? O mouse não tá em cima. Quando a gente estica, ele fica maior. Só que o nome dos perfis aqui, eles estão desalinhados, né? Então, a gente pode utilizar a mesma condição que a gente fez no grupo de cima pro elemento de baixo. Só tem que prestar atenção no seguinte. Essa condicional tá sendo configurada da seguinte maneira. Quando esse grupo, ele não tiver over. Se a gente simplesmente vir aqui e copiar essa condição e colocar nesse botão aqui, a gente vai mudar a condição, que aqui era grupo, pra esse botão. E não é isso que a gente quer, tá? A gente quer o seguinte. Quando esse grupo, o grupo A, vem aqui, coloca uma condição aqui. Quando esse grupo A, ele não tiver over, então quer dizer over. Então, quer dizer, se o mouse não estiver em cima, faça alguma coisa com esse botão. O que a gente quer que esse botão se comporte? A gente não precisa modificar o tamanho máximo dele, porque ele já tá configurado pra ser responsível entre 10 pixels e 200 pixels. Então, ele já diminui conforme o grupo superior. Beleza? A gente não precisa modificar isso aqui. Então, a gente simplesmente pode vir aqui e modificar o texto. Perfil, vamos colocar a letra P, só como exemplo. Como a gente quer trabalhar o grupo, coisas referentes ao grupo, a gente pode simplesmente copiar essa condição e colar pros demais. Eu não sei se a gente copiar, não tem como. Então, tem que ser um por um. Colar essa condição aqui. Colar essa condição aqui. Colar essa condição aqui. Simplesmente botão direito e colar, tá? A gente copia a ação, né? Botão direito, copiar. E vem aqui no outro elemento e cola, beleza? O contato, vamos mudar pra C. O banco, vamos mudar pra B. A Globo, vamos mudar pra Globo. Opa, mudar pra G, né? Microfone pra M. E telefone pra T. Poderia ser, isso aqui também, ó. Quer ver, ó. Se eu pegar um grupo aqui qualquer, colocar aqui, usar, fazer ele como um botão. Colocar um ícone aqui, cadê? Deixa eu buscar um ícone aqui. Ícone. Colocar esse ícone aqui dentro. Vai ser um ícone, pode ser esse daqui, melhor. Esse aqui. Colocar um texto aqui, sei lá, de telefone. Telefone. Trabalhar o elemento, né? Então, telefone. Vou tirar um espaçamento entre linhas aqui. Ok. Vou centralizar o elemento. Ok. Vou deixar um black nele aqui. E vou alinhar ele aqui conforme em linha, né? Vou deixar em linha. Ok. Centralizo tudo. Ok. Centralizo o elemento aqui também. Certo? Esse grupo aqui também tem que ser responsivo conforme os botões, né? Estou fazendo dessa maneira aqui pra você entender que você poderia usar botão ou então um grupo com um elemento. Pra ficar mais bonito, eu acho que seria dessa forma, seria melhor. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Esse elemento vai ter um tamanho mínimo de 10 e 200 o máximo. Esse elemento aqui tem um espaçamento entre direita e esquerda de 10 pixels. Vou fazer a mesma coisa com esse grupo. Espaçamento de 10, de 10. Pra gente saber que ele vai estar sempre alinhado com esses elementos aqui de cima. Tá? Dessa forma, vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Esse aqui. Vamos atualizar. Beleza? Ele está desalinhado, tá vendo? Como ele está por linha, quando ele fica menor, ele quebra a linha. Beleza? O que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que esse texto suma. Quando ele se move ou não estiver em cima. Como é que a gente pode fazer? Da mesma forma que a gente fez essa ação nesses botões, a gente pode fazer no texto. Como a gente está aqui já com a ação no grupo, que é o grupo superior, e esse elemento está dentro do grupo, a gente pode simplesmente copiar essa ação, porque vai ser a mesma, colar simplesmente no texto. Essa condição no texto. Porque a gente quer esconder esse texto. Então, como é que a gente faz? Simplesmente, vem aqui, exclui essa ação, vamos colocar aqui como visível. Então, quando esse elemento não estiver, com o mouse não estiver em cima, a gente quer que esse elemento fique invisível. Então, se a gente atualizar a página, vamos vir aqui, a gente tem o texto do jeito que a gente quer. Está vendo que está muito seco essa transição? A gente pode trabalhar essa transição aqui também. Eu não sei se o Bumble modificou algumas coisas, eu não sei se essa ação ainda está aparecendo, porque eu acho que a opacidade... opacidade, opa, deixa eu ver. Não, a opacidade está aqui. Ah, também tinha perdido essa opacidade. Então, como é que a gente pode fazer aqui? Esse elemento está alterando o tamanho do widget, né? Então, se a gente vem aqui em aparência, buscar nessa ação aqui embaixo, que ela seleciona propriedades em definição da transição. A gente procura a transição que a gente quer fazer o efeito, né? Então, a gente aqui quer fazer a transição, o efeito na transição de widget máximo. Vamos colocar aqui como 500 milissegundos. Vamos atualizar a página. Lembrando, eu estou fazendo essa transição aqui no elemento superior, no grupo. Eu quero colocar esse efeito no grupo. Eu não quero deixar esse efeito seco que está no YouTube, não, está vendo? Que é seco, você clica, ele espera um pouco e depois abre. Eu não quero isso aqui não, eu quero que ele seja fluido. Então, aqui vamos colocar esse elemento aqui na propriedade de duração, colocar 500. Quanto maior esse número ali de milissegundos, mais vai demorar a transição. Então, aqui a gente tem essa transição, tá? Ok. Esse elemento aqui, ele está quebrando. Aí você tem que brincar com o bubble, né? Mas ele está quebrando, a gente vê que ele não está legal. O texto está aparecendo antes do elemento ser carregado, tá? A gente pode fazer o seguinte. Vamos brincar com ele aqui, ó. Aqui ele tem 116 pixels, né? Vamos colocar aqui como 80 pixels. Vamos ver qual tamanho que fica. Ele já fica menor. Então, vamos trabalhar com 80 pixels, tá? Quando esse elemento aqui... Esse elemento aqui, ele vai ter quanto? Vamos quebrar ele aqui. Vamos tentar descobrir quantos pixels que ele tem. 180. 150. Para ele ficar legal, com 160 pixels. Vamos tentar trabalhar com 160 pixels, tá? Vamos voltar com as configurações normais. Vamos colocar a condição o seguinte. O bloco de notas. 160 pixels, beleza. Em vez de a gente colocar essa transição no texto aqui, ó. Essa condição no texto. De quanto o grupo... Quando o grupo não tiver com o mouse em cima, ele ficar invisível. Vamos fazer... Vamos fazer diferente. Quando esse grupo... Se o width dele for menor do que 160 pixels, vamos testar, tá gente? Isso é tudo teste. Ele fica invisível. Então, quer dizer, quando ele for pequeno, esse elemento não vai aparecer. Vamos atualizar a página aqui. Beleza? Fica um pouquinho melhor, tá vendo? A gente pode aumentar um pouco mais esses pixels aqui, tá? Em vez de trabalhar com visível ou não visível, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Vamos trabalhar com a opacidade dele. Quando o elemento for menor, além de ficar invisível, ele vai ficar com zero de opacidade. Ele vai ficar assim, ó. Sem nada. Ok. E vamos trabalhar a opacidade dele aqui, ó. Vou trabalhar a opacidade no texto. Venho aqui, puxo opacidade. Posso colocar aqui como... Como a gente trabalha com 500 pixels aqui, 500 milissegundos. Vamos trabalhar com 700 aqui só no texto. Pra ter uma transição melhor. Fica um pouquinho melhor, tá vendo? Você só tem que trabalhar essa questão... Essa é a questãozinha. Ele, quando ele fecha, ele ainda aparece, tá vendo? Aí você trabalhar a melhor forma possível pra ele ficar mais... Ah, mais bonitinho, né, cara? Em vez de 160 aqui, vou colocar aqui 200. Vamos ver como ele vai ficar. Pra tentar achar a fórmula perfeita. Tá vendo? Fica um pouquinho melhor. Tá vendo? Então, esse tipo de transição, que seria a transição do YouTube, basicamente. Só que o YouTube tem esse botão que aperta, né? O que a gente pode fazer pra esse botão aqui? É... É um botão de ação, né? Então, a gente pode colocar um botão aqui em cima. Vamos pensar o que a gente pode fazer, tá? Vamos tentar entender o que a gente pode fazer aqui. Vou colocar um botão qualquer. Vou colocar qualquer coisa aqui. Vou colocar centralizado. E vou colocar no grupo aqui pra expandir pras laterais, tá? Só pra ele ficar aqui no cantinho. Vou colocar uma ação. Que vai ser uma ação de botão, tá? Então, eu vou colocar uma condição nesse botão, tá? Uma forma de fazer aqui. Vamos colocar uma condição de aberto, certo? É... Vamos colocar uma condição de yes ou no. Então, vamos vir aqui e vamos colocar aqui yes ou no, certo? Ele sempre vai começar como no, tá? Beleza. A gente colocou uma condição... É... Na verdade, um custom state nesse... Nesse elemento. Já que ele... Essa condição tá nesse elemento, vamos pegar o elemento aqui em cima. O nome do elemento. Opa! Até mudei o nome do elemento. Vou colocar aqui aberto, tá? Vou pegar o nome desse elemento. Em vez de utilizar... Vamos selecionar o grupo. Em vez de usar a ideia de que quando clicar no grupo, faça essas ações, a gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Quando o botão aberto, que é esse ícone aqui, é... O custom state dele, que vai ser o aberto, tiver como yes, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Vamos mudar o widget dele. Que é o máximo. Né? Não é o mínimo, na verdade. É... Widget mínimo. Vamos tirar esse aqui. Pra 80. Então, quando ele tiver com o miesos, ele vai ficar com 80, tá? É... Eu acho que só essa condição já satisfaz. A gente precisa fazer uma condição contrária, não. Vamos tentar? Vamos pegar o nome desse elemento, ok? Quando a gente clicar, vamos adicionar um workflow pra ele. O que esse workflow vai fazer? Vai mudar o custom state. Poderia ser parâmetro de URL, poderia ser várias coisas, mas a forma mais fácil é isso aqui. Vamos setar o custom state do elemento aberto. Vamos puxar o custom state e vamos mudar pra yes. Certo? A gente só vai mudar pra yes se... Vamos vir aqui na cabeça aqui do workflow. Vamos colocar uma condição aqui. Se esse elemento aqui, o custom state dele for no... A forma mais fácil de trabalhar aqui. É... Quer deixar mais organizado isso aqui? Vem aqui. Cria o new folder. Só pra você poder colocar ele em pastas, tá? É... Colocar aqui menu lateral. Então, toda a ação que a gente for fazer no menu lateral, a gente coloca nessa pasta pra ficar mais fácil. Então, simplesmente, manda pra cá. Menu lateral. Toda a vez que a gente for editar, a gente vai direto aqui. Porque não fica aquele tanto. Porque às vezes você tem um aplicativo cheio de workflow e você se perde. Então, coloca tudo aqui nas pastas e fica mais fácil. Então, a gente tem condição aqui pra... Quando esse custom state do aberto estiver como no, ele mude ele pra yes. Então, quando a gente clicar, se ele estiver no, muda pra yes. Vamos copiar. Selecionar esse... Esse curso... Esse workflow. Ctrl C. E vamos colar. Ctrl V. Só pra gente não ter que repetir a mesma ação. Ctrl C, Ctrl V. Vamos mudar a condição aqui pra quando ele tiver yes, a gente muda o curso state pra null. Ok. Agora, vamos ver se tá funcionando. Vamos colocar um elemento aqui de texto só pra gente ver o que tá nesse curso state. Só pra gente saber se tá puxando ou não. Peguei um texto. Puxei pra cá. Vou vir aqui nas... Inserir dados dinâmicos. Vou puxar o elemento, que vai ser esse elemento aqui. Vou puxar os dados que estão no curso state dele. E vou simplesmente puxar o que tá lá. Ok. Só pra gente ver se tá mudando o curso state. Tá fazendo teste. Vamos atualizar a página. Beleza. O elemento já tá lá em cima. Ele já inicia como no. Vamos clicar. Ele muda pra yes. Porém, esse elemento aqui não tá mudando ainda. Então, vamos ver lá como é que ele tá. Então, ele tá como no. Quando tiver como yes, ele tem que aumentar. Então, vamos mudar aqui pra no. Vamos tirar essa condição, porque essa condição vai atrapalhar. Porque se a gente passar o mouse no cima, ele já vai abrir. Então, se ele tiver como no, ele vai ficar como 80. A condição natural dele é sempre abrir com o tamanho máximo. Porém, quando ele tiver como no, ele vai ficar com 80. Esse aqui é o mínimo. E mentira. Não é o mínimo que a gente tem que alterar. A gente tem que alterar o máximo, né? O máximo dele tem que ser. Máximo widget. Ele tem que ser com 80 o máximo dele. O que a gente quer fechar. Máximo widget. Então, quando a gente clicar no botão, a ação que a gente quer é que o máximo dele, em vez de ser 200, vai ser 80. Pra gente poder fechar ele. Igual acontece no YouTube, né? Vamos atualizar lá. Vamos ver se a gente fez certo aqui agora. Então, a ação já tá pronta através de um botão. Como ele inicia? Vamos lá, pra gente poder entender. A condição natural desse elemento é iniciar com o mínimo de 80. Se a gente esticar a página ou diminuir a página, ele vai esticar e diminuir com até mínimo, o mínimo de 80 pixels. E o máximo 240, certo? Essa condição é padrão dele. O tamanho da largura dele aqui. A padrão dele é essa. Porém, a gente colocou uma condição aqui. Que antes era uma condição de quando o mouse estiver em cima. E agora é uma condição que quando a gente apertar no botão, mudar o custo do estate desse botão. Que é esse custo do estate que a gente criou aqui. Que é o custo do estate da natureza Yes ou No. Certo? Então, quando a gente clicar nesse botão, como a gente fez a ação lá no Workflow, a gente vai, se ele estiver como No, o custo do estate estiver como No, a gente vai mudar pra Yes. Se ele estiver como Yes, muda pra No. Certo? Então, a condição padrão dele é nascer com o máximo de 240 pixels. Porém, se esse botão estiver aberto como No, quer dizer, a gente quer fechar esse elemento, a gente quer deixar ele pequeno, o máximo dele não vai ser mais 240, vai ser 80. E dessa forma, como a gente já fez toda a configuração lá do grupo, do máximo de width de transição pra 500, então a gente já pega naturalmente, porque isso aqui pega as transições conforme as condicionais aqui, tá? Então, a gente já tem esse menuzinho aqui. Vamos trabalhar nele aqui, vamos deixar ali, sei lá, trocar, tirar essa cor aqui, que essa cor tá muito ruim. Não tem muito o que fazer nesse menu, né? Vamos aqui, vamos colocar esse grupo aqui um pouco pra baixo, tá? Esse aqui é só estética, um pouco pra baixo. Vou colocar esse elemento aqui, só pra gente ver que é um menu, vou colocar aqui um Shadow, Out, beleza. Vou arredondar esses cantos aqui, tá? Os cantos da esquerda. Vou marcar ele aqui como definir as bordas, independente. Eu sempre erro aqui, tá? Então, paciência. Direito aqui vai ser 10 pixels, beleza. Então, eu peguei a parte de 20 pixels. E aqui vai ser top, fundo e let. Então, vai ser 20 também. Tá vendo como eu erro? Peguei esquerda lá do outro lado. Zero. Eu quero que eu vou errar de novo. Não, aqui eu acertei. Então, ele vai ficar arredondinho aqui nos cantos. Vamos trabalhar esse grupo aqui, pra ficar bonitinho. Vamos colocar ele aqui, então. Bordas independentes. Todas as bordas aqui estão... Estão com 13, né? Ele já tá com borda aqui. Ele já tá com a bordinha aqui embaixo, que eu vou deixar dessa forma, tá? Só pro vídeo não ficar muito grande. Vamos atualizar e vamos ver como é que nosso menu ficou. Clicou no elemento, ele abre, muda as condições todas aqui. Porém, é o seguinte. Lembra que a gente usou a primeira condição de quando passar o mouse em cima do elemento, ele ampliar. E essa mesma condição a gente passou pros botões. Então, quando a gente passa o mouse em cima, ele muda o texto, tá vendo? E não seria isso que a gente quer, né? A gente quer realmente que ele trabalhe conforme o botão aqui, as ou não. Então, a gente tem que mudar as mesmas condições que a gente fez pra esse grupo, pra cada botão. Então, vamos vir aqui. Vamos trabalhar com isso aqui agora. A condição é que quando esse custo existir estiver aberto, mude o máximo pra 80. Então, vamos fazer a mesma coisa pros botões. Em vez de ser o grupo, vai ser o custo existir do botão. Então, se o custo existir do botão estiver como no, que vai estar fechado, mude pra P. Vamos copiar essa condição aqui em cima. Não vamos copiar a ação. Vamos copiar só essa condição aqui. E vamos passar pros botões aqui. Colar. Não sei se tem como selecionar. Não tem como. Pra mudar só a condição. Não tem como. Então, vamos só colar aqui, tá? É a mesma condição pra todos os grupos, porque é a mesma coisa. Pra todos os botões, né? E essa condição aqui, vamos colocar nesse elemento aqui, ó. Apesar que nem precisa. Porque esse texto aqui tá pegando o tamanho do elemento. Quando ele for menor, simplesmente vai ficar invisível. Então, isso que não precisa. Só os botões mesmo, porque eu tinha o texto nos botões aqui. Vamos atualizar a página e vamos ver como é que vai ficar aqui. Certo? Posso passar o mouse em cima, que não tem mais nenhuma ação de quando o mouse for passado em cima. Só quando a gente clicar no botão. Ele vai abrir ou vai fechar, tá? Então, Thiago, não ficou conforme tá no YouTube, tá? Pra gente ter toda essa, essa, esses botões. Tá vendo que tem até um roverzinho quando a gente passa o mouse em cima? Aqui a gente pode colocar esse rover. Deixa eu ver. Vamos mudar alguma coisa aqui. Quando esse botão aqui, quando esse botão tiver com o mouse em cima, ele faça alguma coisa. É, sei lá, tem shadow aqui. Um shadow. Esse aqui é o shadow no texto, né? Shadow. Background color. Deixa eu ver aqui como dá no background color. Ah, dá um shadowzinho lá embaixo. Vou colocar um preto aqui só pra gente poder ver, tá? Não vai ficar legal, mas dá pra gente ter uma noção do que vai acontecer. Como eu tô pegando a ação de botão e todos os outros elementos de baixo são botões, simplesmente copiar isso aqui e colar pra cada botão aqui embaixo. Todo elemento, ele pode ter infinidade de condicionais, tá? Não precisa colocar tudo numa condição só e colocar todas as ações. Não precisa, não. É, vamos atualizar aqui e vamos ver como é que vai ficar. Dá um shadow quando a gente passa o mouse em cima, certo? É, e eu acho que é isso. Tudo que a gente explicar mais aqui vai ser só enfeite mesmo, pra gente poder deixar esse menuzinho mais bonitinho. Então, é dessa forma que a gente faz, tá? Lembrando, ele tá se comportando dessa maneira, certo? Esticando o menu, esticando esse grupo pra cá. Por quê? Porque todos os elementos, os dois elementos, os dois grupos, eles estão dentro de outro grupo, que é esse grupo B. A gente tem o grupo A, que é esse menu, que a gente vai esconder aqui. E tem o grupo B, que na verdade é esse outro grupo, que eles estão subordinados a esse grupo maior, certo? Então, tudo que acontecer nesse elemento aqui, como ele tá configurado como linha, eles vão ter que se reeducar, mas eles vão ter que se reajustar dentro deles, tá? Por quê? Porque os dois grupos estão com aquela mesma condição, mínimo e máximo. Esse grupo aqui também provavelmente tá. Tem o mínimo de 300, então, se passar, se o mínimo dele, se bater no mínimo dele, ele vai congelar, vai ficar com 300 pixels. Porém, o maior dele é ilimitado, ele vai até o final. Beleza? E todos os elementos aqui de baixo também estão respeitando a mesma ordem, tá vendo? Não tem máximo neles, só tem mínimo. Se qualquer elemento desses aqui tiver um máximo aqui de... Tem algum dado aqui dentro? Deixa eu ver. Tá puxando. Então, vamos colocar esse máximo aqui de... Sei lá, de... Pode ser mil pixels. Se a gente fizer isso, o elemento tá dentro do elemento de cima. Isso pode travar o nosso aplicativo. Vamos ver. É bem que não impactou não, mas o elemento pode estar bem aqui no canto. Então, toma cuidado. Toda vez que eu vou fazer qualquer condição pra ser responsivo, trabalha todos os elementos do seu grupo. Seja o elemento pai, que é o elemento maior, e os elementos filhos também, que estão todos dentro dele. Então, deixa todos eles conforme a sua configuração padrão, tá? Pra não impactar, pra não ter problema no seu aplicativo. Olha esse elemento aqui. Se a gente deixar com 1.000, vamos ver como vai ficar. Tem que é o máximo, né? É, não. O máximo não vai impactar, não. O mínimo que iria impactar. Se eu deixasse assim, ele ia sair fora do nosso grupo. Então, na verdade, o máximo não importa. O que importa é o mínimo que não pode ultrapassar. Tá vendo como é que fica? Fica até aqui embaixo, aqui, ó. Então, a dica que eu dou pra vocês é... Trabalha sempre com o mínimo e trabalha sempre com o máximo, se vocês quiserem, tá? Mas, toma cuidado. Elemento pai e os elementos filhos têm que corresponder com o que tá no elemento pai, tá? Tem isso aí, Tiago. Tamo junto e... Espero ter ajudado. E qualquer dúvida é só falar aí, beleza? Tchau, tchau, tchau.